oi pessoal bem vindos novamente a nossa pergunta de resposta digamos hoje não vou falar de uma pergunta específica que me fizeram mais vi nos comentários do nosso canal de youtube que se fala sobre quales são as maquinarias para fazer uma pasta digamos em casa no sin comprar tem vários maquinários vários custos tem esse moinho de pedra praticamente tem duas pedra que vai girando e vamos jogando dentro nosso fruto seco e aos poucos vai criando essa pasta lisa pro e contra ou seja coisa boa e coisa ruim desse moinho a favor que o preço é muito mais em conta respeito a um processador respeito um moinho esso co ingranagem é importado não sei se se a Guino Brasil vende tem uma empresa acho que sim que existe ou se usa também para fazer o licor de cacao eu já vi numa fazenda fazendo licor de cacao usam esse moinho para criar o licor de cacao existe e repito é barato é só que é lento no sentido que demora bastante tempo isso dependerá de nossa nossa quanta quanta pasta temos que fazer depende dessas coisas então lembre-se que demora tem umas 12 horas para fazer uma pasta lisa e quantidades pequenas agora não sei quanto é o máximo mas acho que vai ser uns dois quilos repito depende depois de quanto quanto vendemos então se temos uma pequena produção é ótimo ok existe depois um processador vários processadores mais um em particular repito não faço nomes de marcas porque não estou aqui para vender nada para ninguém a gente só vende informação não vendemos produtos outras coisas existe um processador de uma marca específica que também não dará uma pasta bastante lisa em um tempo relativamente curto ou seja não precisa deixar lá sei lá 12 horas é bastante rápido é mais caro como eu é bastante mais caro estamos mais ou menos três vezes mais caro como eu eu repito é mais rapido é mais ou menos faz a mesma quantidade de pasta do moinho aqueles dois quilos por último temos um moinho com ingranagem é que é tipo um funil que tem uma ingranagem e isso já serve para fazer quantidades de pasta bastante elevada é me parece que chega a fazer 30 kg de pasta horária ou seja que dá para fazer bastante pasta com esse moinho já é um moinho semiprofissional tem de vários tamanhos e vários preços mas aqui já subimos de preço então digamos que o defeito desse moinho é o preço é basicamente um preço bastante elevado mas é resultado ótimo rápido e repito podemos fazer até grandes quantidades podemos até pensar de fazer um pequeno dependendo de onde a gente mora e da da sorveteria que temos agora e depois podemos até pensar de fazer nossa pasta e depois revender para a sorveteria que temos agora e assim vamos ganhando também um pouco de dinheiro na nossa ok essa é a minha resposta sobre essas dúvidas que eu vi lá no nosso canal de youtube bom nos vemos na próxima pergunta e resposta um abraço a todo mundo ciao pessoal